Federação Ramahana Timor-Leste realiza a Assembleia Geral Extraordinária, o de eleito Matheus da Cruz, no da Presidente e a Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Extraordinária, o de eleito Matheus da Cruz, no da Presidente e a Assembleia Geral Extraordinária, o de eleito Matheus da Cruz, no da Presidente e a Assembleia Geral Extraordinária. O de eleito Matheus da Cruz declara que o plano se continua a desenvolver de Acreotão, Federação Refere e a Futuro. O de eleito Matheus da Cruz, no da Presidente e a Assembleia Geral Extraordinária, o de eleito Matheus da Cruz, no da Presidente e a Assembleia Geral Extraordinária, o de eleito Matheus da Cruz. Nós estamos com a Federação Internacional de Ásia e a Federação Internacional. Nós estamos com a Federação Internacional de Ásia e a Federação Internacional de Timor-Leste. E a Fátima Nessa, segundo o vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Vicente de Carvalho, o papel do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste NIN continua a promover a protese no motivo de aglutar a Federação do Pessoal da BEMAC com a iniciativa Cria a Federação Fonsira. E aí, o papel do Comitê Olímpico é o papel do Comitê Olímpico. Nós promovem a protese no motivo da Federação Internacional de Mães, e o EMA, a Fonsira Fonsira, a Federação Fonsira, o Comitê Olímpico, e o apoio da Federação Internacional. E aí, o papel do Comitê Olímpico é o papel do Comitê Olímpico. E aí, o papel do Comitê Olímpico é muito escrasado. e a Tinha Rio Rua São Leite em Lima, no edadão, começa a estabelecer a ONU em Associação em Síria e o município de São Leite em Tolo, incluindo a Tauru. Assembleia Geral Extraordinária, Federação Ramahana Timor-Leste, a Láudora, durante a Loura Unida, em Berretam, participa os ministros do Aventura e Desporto, Arte e da Cultura, Nélio Isaac Sormento, segundo vice-presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, no presidente da Confederação do Esporte do Timor-Leste. David Gonçalves, Gêmen.